Voltar ao vídeo de Starfield tem 4 minutos só de conversa, é bem interessante, dá uma olhada. Vamos ver então, Starfield, é esse aqui, né? Feito para viajantes. Vamos ver, hein? Pessoal, a GVGmon é uma loja parceira do canal, onde você pode encontrar sempre as melhores promoções de Windows 10, Windows 11 e também do pacote Microsoft Office. A galera do canal ainda tem um super desconto de 20% utilizando o nosso código RB20. Para comprar, basta tentar pelos links na descrição, escolher o seu produto, ir em Buy Now, inserir o código RB20 e clicar em Submit Order. O site aceita praticamente todos os tipos de pagamento. Após receber sua chave, basta você ativar o seu sistema com o comando SLU2 ou ir diretamente nas configurações do Windows. Fuja da craqueagem com a GVGmon. É um nível de imersão que nós realmente nos concentramos. Você não é apenas jogando um jogo, mas você está vivendo nesse mundo, nesse universo. É um mundo grande aberto para a gente fazer o que eles querem. Você sente que você teve um impacto no mundo, você realmente sente que você está lá. Há certos tipos de entretenimento onde você está apenas experimentando, você está tomando o que o criador quer que você veja. E, você sabe, eles desenham essa linha ponta entre quando isso acontece, vamos aqui e vamos aqui, vamos aqui e vamos aqui. O mais que nós podemos colocar você em uma situação onde você vai decidir. Isso é o que faz videogames a melhor forma de entretenimento que eles são. Vocês acreditam na Bethesda? Esses caras são da Bethesda não, né? Da FromSoft, né, esses caras? Não dá para acreditar na Bethesda, né? Feito para viajantes. Nós não fazemos apenas RPGs, nós fazemos simulações, e isso leva a muita coisa que pode acontecer e coisas que você não espera. Sim, nós sempre temos essas grandes lutas, como o que se a Cometa brilha agora, certo? Você tem que lidar com isso, certo? Porque você pode, você não pode controlar isso. A única coisa que você controla é que o jogo tem que ter de acordo com alguma forma. Nós abrimos o caos, deixamos a jogar, e normalmente é bastante divertido. A maioria de nós fazemos isso há um tempo juntos, e é legal com Starfield para voltar. E voltamos para algumas coisas que nós não fizemos, as primeiras, as traits, o definir o seu personagem, todos os seus estados. E eu acho que há tantos jogos que fazem essas coisas agora, que as pessoas estão prontos para algo que faz muitas coisas, que, you know, older, hardcore RPGs, algumas coisas que nós costumamos fazer, fazendo isso novamente em uma forma de novo. Nós sempre permitimos o jogador, você sabe, criar realmente interessantes, únicos personagens. Neste jogo, nós temos definitivamente, severamente leveled up. A tecnologia é baseada no scanning real-world model, similar com a fotogrammetria que fazemos nos locais. Nós aplicamos a mesma coisa para as pessoas também, porque não é apenas a aparência do seu jogador e tudo isso, mas, you know, nós queremos todos os personagens, NPCs, outros personagens no jogo, para ser tão impactantes como possível, e para isso você tem que acreditar que essas pessoas são reales. Você é uma pessoa real, e você é uma pessoa real, e você é uma pessoa real, e você é uma pessoa real. Uma das grandes escolhas é qual parte do jogo eu vou me engajar em. Nós sempre fazemos um monte de grupos diferentes que representam algumas das grandes facções em cada jogo, e nesta outra, nós temos a Unite Colônias Unidas. Vem cá, essa porra, esse jogo, vai ser... Tenho duas perguntas. Primeira pessoa online, ou ele vai ser offline? Primeira pessoa. É, Bethesda, né? Primeira pessoa, com certeza. É, pode ser que seja primeira e terceira, né? Pode ser. Primeira pessoa, que é a fantasia espacial, que é a fantasia espacial espacial. As pessoas que estão lá no fronteiro, têm reúne indústrias, que representam a vida corporal. Eu acho que tem um dos melhores começos de qualquer facção. É uma mega corp, e você tem que se contratar, certo? Sim, certo. Nós vamos para o nosso trabalho, e vamos ver se você corta o mistério. Sim, eu amo abordar isso assim, onde, ok, o que faz o mundo se sentir whole? O que são os grupos que fazem se sentir whole e incrível? E então, como o jogador interagiu com eles? Você sabe, o que nós estamos fazendo com os Pirates, o Crimson Fleet, também. Eles não são apenas um foe, deixe o jogador joinê-los. O que isso significa? O que é legal com o Crimson Fleet? O que se você é uma boa pessoa, e você quer ser um bom jogador, e você não quer jogar como um bom cara? Você pode ir com os Pirates, ou você pode reportar sua superiores, e ser, basicamente, um tipo de coisa espacial. Então, deixe você ser um bom pessoa e ainda jogar com os bons caros. Eu acho que isso é muito legal, também. Não importa qual história escrevemos, o que os jogadores dizem-se, é o que eles pensam sobre e amam o mais, e os companheiros. Olá, capitão. O que é isso? 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 Eu confio na Bethesda, não confio... pode ser que seja maneiro, mas eu acho que pode ser um Fallout 4, 녹ado 1... é, online não, no espaço... É, pelo menos ele só é da nova geração, vamos ver o Fallout 4. Esse foi um jogo que eu não consegui dar nenhuma chance alguém cara, né? É, 285 side quest genérico. Cara, eu achei muito idiota o jogo. Tipo, porra, a mulher do cara morre, a filha do cara morre no início, sei lá, a filha dele é raptada. Pô, o cara sem nenhuma expressão facial, rapitaram a minha filha. Ah, e agora? Eu estou com muita raiva. Caralho, é muito tosco, cara.